Música Gente, quando bater aquela fome, a qualquer hora do dia, tapioca da Tia Dia, tapioca deliciosa, tem tapioca salgada, tem tapioca doce com recheios maravilhosos e também tem o crepe suíço, tem crepe suíço doce e crepe suíço salgado. A qualquer hora do dia, aqui na Avenida Coronel Macondes, 1750, no centro de Presidente Prudente. É ou não é, Tia Dia? Sim, estamos esperando vocês. É a novidade, tapioca light. Tapioca light, sabor delicioso para você. Venha para cá e experimenta.